O projeto P4 Profissionalizantes existe há 30 anos e é mantido pela Sociedade Espírita 25 de dezembro e tem o objetivo de arrecadar fundos através de seus artesanatos para compra de alimentos para famílias carentes cadastradas. Esse projeto surgiu através da nossa coordenadora do projeto, que é a Dona Maria Augusta Rios, e para as pessoas carentes que tinham depressão. Então, para melhorar a autoestima, nós começamos a ensinar bordado, crochê, pintura, e elas foram entusiasmando. Então, aí começou a surgir esse trabalho. E a gente vê depoimento delas hoje, que elas são muito gratas por isso. Elas gostam de vir aqui, elas gostam de participar, elas gostam de produzir. Aí elas ganham, hoje em dia a gente compra, elas bordam, ganham cesta, ganham pelo trabalho e ainda ganham uma cesta por mês. O material é comprado pelo Centro Espírita e entregas voluntárias. E o resultado é esse. Artesanatos diversos como toalhas trabalhadas no crochê, panos de pratos bordados ou pintados à mão, tapetes das mais diversas formas, além de bolsas e muito mais. Nós compramos, damos o trabalho, elas produzem, devolvem para a gente para poder fazer a feira, para conseguir reunir todo mundo, ter aquela harmonia, aquele afeto. E aí a gente volta de novo com o projeto. Então a gente precisa vender para o dinheiro poder continuar. Com a proximidade do Dia das Mães, as organizadoras estão promovendo, nesta sexta e sábado, o Artesanato e Amor, para que os filhos possam presentear as mães e ainda colaborarem com o projeto que atende mais de 150 famílias carentes. O bazar acontece de forma presencial, mas com limitação de pessoas e seguindo as regras do decreto municipal. Os produtos oferecidos são a partir de R$ 10. Sexta e sábado, das nove até as três horas da tarde. Então a gente conta com a presença de todos, vão ter trabalhos muito lindos e o preço é ótimo. E trabalhos bons mesmo. A partir de R$ 10. E no máximo R$ 100, R$ 150, talvez, nem isso. E tudo adquirido é refletido pelo próprio projeto e pelas cestas das outras famílias que a gente também ajuda com esse dinheiro. A Sociedade Espírita 25 de dezembro está localizada na Rua 16, número 234, entre avenidas, 25 e 27 na região central.